E aí MCC, é sua banda ver, hein? E aí MCC, é sua banda ver, hein? Tá no clare, não tá ligado, doida pra se mostrar e o som tava no galo O grave não bateu, meio e meio e chias O grave não bateu, meio e meio e chias Vai que eu quero ver, repulsa o danado Vai que eu quero ver, repulsa o danado Vai que eu quero ver, repulsa o danado Vai que eu quero ver, repulsa o veado Se você ver em bancadão, aí ela enlouquece Vai descendo e fica louca, e tudo acontece Carro tem que ter som pra mulherada dançar Pode subir no pé e bola pra quebrar Se você ver em bancadão, aí ela enlouquece Vai descendo e fica louca, e tudo acontece Carro tem que ter som pra mulherada dançar Pode subir no pé e bola pra quebrar Sequência eu pisei, deixa comigo agora Rostar no paredão, em pneu o bumbum rebola O som tem que tá bom, pra ela poder dançar Pode colocar no todo e deixa a bola Se eu tiver nervoso e o som tiver chinhado Vou gritar com geral, repulo o som danado Se eu tiver nervoso e o som tiver chinhado Vou gritar com geral, repulo o som danado Se eu tiver nervoso e o som tiver chinhado Vou gritar com geral, repulo o som danado Se eu tiver nervoso e o som tiver chinhado Vou gritar com geral De saia bem curta, no paredão tá ligado Pode dar pra se mostrar e o som tá batucado O grave não bateu e o médio meio chiado O grave não bateu e o médio meio chiado Se eu tiver nervoso e o som tá ligado Não dá pra se mostrar e o som tá batucado O grave não bateu e o médio meio chiado O grave não bateu e o médio meio chiado Diz aí, diz aí, diz assim, vai que eu quero ver Vai que eu quero ver, repulo o som danado Vai que eu quero ver, repulo o som danado Vai que eu quero ver, repulo o som danado Vai que eu quero ver Se você não ver em bancadão, aí ela enlouquece Vai descendo e fica louca e tudo acontece Carro tem que ter som pra mulherada dançar Pode subir no tempo E bota pra quebrar Frequência eu que sei, deixa comigo agora Compostar no paredão e pene o bumbum rebola O som tem que tá bom pra ela poder dançar Pode colocar no dor e deixa a voz Se eu tiver nervoso e o som tiver chiado Vou gritar com geral, reculo o som danado Se eu tiver nervoso e o som tiver chiado Vou gritar com geral, reculo o som danado Se eu tiver nervoso e o som tiver chiado Vou gritar com geral, reculo o som danado Se eu tiver nervoso e o som tiver chiado Vou gritar com geral Tchau, tchau.